Menos votada no pardão quádruplo do Big Brother Brasil 19, ao lado de Ariane, Teresa viu o seu destino no reality nas mãos dos colegas de confinamento. Com 5 votos, a Pernambucana acabou eliminada e sentiu uma dor maior do que ser expulsa pelos votos do público, é muito pior. Você ser eliminado pela casa é muito difícil. São pessoas que você conviveu, que você estava cozinhando, ouvindo, cuidando e essas pessoas o tempo todo queriam ver você pelas costas. Então, a fala não batia com a atitude. Elas votavam em mim e falavam que eu era muito legal. Foi difícil ser eliminada pela casa, mas eu estava em um estado de euforia tão grande, que eu não senti essa dor, nem estou sentindo até agora, diz Teresa. Por 5 vezes, 4 delas seguidas, Teresa não recebia bem as indicações dos brothers e reclamava constantemente que se sentia solitária. Eu sempre estava com todo mundo para apoiar, conversar e ajudar e, de repente, quando eu precisava estava sempre muito sozinha. Relembra Teresa, que acredita que este sentimento tenha atrapalhado sua trajetória, afetou de forma geral. Foi crucial. Eu até dava a volta por cima, sacudia a poeira e continuava o jogo, mas sempre com um sentimento que me deixava para baixo. Talvez seja esse o motivo de não ter uma postura mais dura e mais firme, eu estava fragilizada. Se a solidão a prejudicou no jogo, na vida real o clima é outro. Não me sinto só em nada. Tenho muitas amizades e sou muito feliz. Talvez eu tenha vivido isso há muito tempo, quando fiquei com as crianças sozinhas para criar, o pai foi embora. Mas, hoje em dia, não. Eu tenho muitas amizades, sou conhecida na minha cidade, sou muito querida. Esse sentimento aconteceu lá, aqui não, garante. Eu tenho muitas amizades.